Música Hoje no programa TV Boca, nos Dicas de Saúde, nós vamos estar abordando temas muito interessantes, não percam! Música Música Atendimento com hora marcada BM Clínica Médica Estética 4727-7261 3596-1181 Com camisinha, a alegria continua durante e depois da festa, vivendo com AIDS ou não, use camisinha e fique tranquilo. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Vida saudável, orientação preventiva, qualidade de vida, tudo isso você encontra aqui no TV Boca Dicas de Saúde. Música Hoje a primeira pergunta de telespectadores foi sobre os enjôos e náuseas da gestação. Como reduzir os enjôos, qual é o período que acaba, se pode utilizar medicamentos comuns e se não há prejuízo para o bebê. Nós sabemos que as náuseas e vômitos da gravidez são os sintomas mais comuns no primeiro trimestre da gestação. Inclusive é um dos sintomas que marca esse início de gestação. Mas em algumas situações o nível dos sintomas passa a ser muito intenso, o que a gente chama de hiperemese gravídica. Além das náuseas, a paciente pode ter vômitos de repetição, vômitos excessivos, que muitas vezes acabam prejudicando o seu estado geral, levando a paciente a ter uma inapetência, perda de peso e comprometendo o estado geral. O período mais comum das náuseas e vômitos da gravidez é principalmente nas primeiras 12 semanas de gestação. E os vômitos da gestação, eles podem estender até a vigésima semana. Na maioria das vezes, virando o terceiro mês de gestação, após o terceiro mês, após a 12ª semana de gestação, já uma melhora acentuada do quadro de náuseas e vômitos. O que a gente recomenda para haver uma melhora do quadro é um controle de alimentação, é fazer uma dieta fracionada, geralmente a cada 3 horas, e ingerir alimentos mais secos, gelatina, alimentos que vão ter uma acomodação melhor para a gestante. Em relação às medicações, hoje existem vários remédios antimédicos que são de uso seguro para a gestante e para o bebê. Nós temos que sempre escolher o medicamento que tenha menor risco para o feto e que tente controlar o quadro de náuseas e vômitos da gestação. Com relação à alimentação, muitas vezes a grávida também tem uma mudança de percepção de apetite na gestação e ela tem uma preferência para alimentos, geralmente, mais gelados, mais azedos, né? E ela tem que adaptar essa mudança de apetite que ela tem na gestação. Nós sabemos também que na gravidez há uma piora do funcionamento intestinal e o esvaziamento do estômago encontra-se mais lento, geralmente até uma hora mais lenta em relação a paciente não grávida. Então essas são as orientações que a gente faz para esse quadro, para essa alteração gravídica, né? Que são as náuseas e vômitos, e que acomete principalmente a grávida no primeiro trimestre de gestação, geralmente até a 12ª semana. É isso aí, e vamos continuar respondendo as perguntas dos nossos telespectadores e telespectadoras. Um abraço a todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí